Tá aqui o Ghast gigantão dentro do jogo, né? Mas uma coisa que vocês nunca viram é o filhote do Ghast, ó, ele acabou de soltar esse filhotinho aqui, ó. O filhotinho do Ghast, olha isso aqui, velho. Que fofinho, velho. E aí, gente, eu tô tranquilo, galera. Se você está aqui no vídeo muito especial, galerinha, eu não aguento mais essa quarentena, mano. Ah, não aguento mais, mas é uma parada muito necessária. Olha, comenta aí se você aguenta mais um pouquinho a quarentena ou se você não aguenta mais. Lembrando que mesmo se tu não aguenta, você tem que ficar em casa, tá? Comenta aqui, galera. Eu não aguento mais ou eu consigo aguentar mais porque eu sou forte, forte e lindo. E sensato, né, galera? Pelo amor de Deus. Bom, hoje estamos aqui no vídeo muito gostoso com o sufaco raspado. Não tá muito bem raspado? Ah, não. Quem é que tá me incomodando aqui no vídeo? Dá licença, meu tio goleiro, por favor. Dá licença. Eu quero gravar meu vídeo aqui na tranquilidade. Se vocês vierem pra cá, ficar fazendo barulho, eu vou ser obrigado a bater em vocês, meu bergui. Não tô zoando, mano. Eu consigo pegar vocês assim, dessa forma? Não. É, tá pega. Tô usando já a textura aqui, verdade. Bom, galera, hoje é um vídeo de texturas, galerinha. E eu adoro vídeo de texturas porque deixa o Minecraft muito mais bonito e tudo mais. E deixa o Minecraft em vocês assim, ó. Gostosinho. Vocês já perceberam que eu tô usando máscara no skin? Algumas pessoas nem perceberam. Obrigado, tá, gente? Nossa, que cabelo é esse aqui? Vou colocar pra cima, tá, gente? Ninguém liga, não, tá? Vou colocar ele pra cima, assim, ó. Não, vou gravar o vídeo inteiro assim, ó. Tá bom assim? Não, assim, pelo amor de Deus, né, galera? Bom, enfim. Ah, é que eu tô... Não tem como ir no meu cabeleireiro pra cortar o cabelo, velho. Bom, antes de começar o vídeo, Zubo, se vocês puderem deixar aquele likezinho no vídeo, eu vou ficar muito feliz. Se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito. São três vídeos aqui no canal, todos os dias, dois de curiosidade, um de uma série. E também tem o meu segundo canal, chamado Tux Jogando, que tá aí na descrição do vídeo. Ativa o sininho, você que não é inscrito aqui desse canal e do outro, tá? Hoje eu gravei um vídeo de Super Mario World, então vai lá ver que tá muito da hora no meu segundo canal. Não, não é mesmo, Nilce? É super... Assim! Pronto. Seguinte, deixa eu abaixar aqui o som da minha caixinha de som. E... Bom, galerinha de Pianos, hoje... Cala a boca, eu não te aguento mais. Cala a boca. Por favor, velho, eu vou ficar aqui em cima, não quero mais ninguém aqui perto de mim. Uuuuh. Nossa, mas eu não sabia que era tão bom. Nossa, os baús de vocês estão gostosos, hein, meus queridos? Caraca, mas tá vazio aqui, né? Nossa, mas que palha... Não, sério, a construção desse pillager é a coisa má besta do mundo. Você não poderia fazer isso aqui, sabe? Não poderia fazer isso aqui. Olha que feio que é aqui, velho. Aqui eles fizeram... Aqui eles fizeram... Por quê? Ah, mas são os perturbados mesmo, né, velho? Olha aqui, aqui eles fizeram também, aqui também, aqui também, em vez de deixar assim que nem os outros. Ah, mas são os loucos mesmo, né, velho? Os caras que fazem... Não, o cara que fez essa construção aqui fez com a bunda. Mas, enfim, galera, hoje a gente vai falar sobre texturas na versão 20W13B, que é a versão onde que a gente tá. Olha aqui, ó, tá aqui, ó. 20W13B. Meu, que é a versão atual do Minecraft, não é, velho? É o seguinte... Ih, olha lá, o cara com a bandeirinha. Fala, meu morcegão, tá tudo bem contigo? Bom, vamos vir pra cá, ó. Aqui é bonito, hein? Aqui é bonito, hein, meu pai? Bom, vamos começar com uma textura, galera, que vai modificar apenas as novas coisas dentro do Minecraft. Mas, vamos começar com a SolarWinds, que, pra mim, é uma das minhas preferidas. Eu achei insano isso aqui. Eu achei lindo demais essa parada. Então, vamos pegar aqui uma Rocket. Vamos pegar aqui a Elytra. Olha que Elytra sinistra, mano. Vamos dar um Game Mod Survival. E olha que coisa linda. Olha isso aqui. Ah, mano, que coisa mais linda do mundo que é essa Elytra. É muito linda. É muito linda. Olha isso aqui. Opa! É muito bonita essa... Parabéns. Não, parabéns. Não, parabéns aí que o Stokesinhos aqui é o cara mais inteligente do mundo. Você... É o cara mais inteligente do mundo. Não sei se vocês perceberam. Se vocês não perceberam, sinto muito. Mas, hoje, vocês acabaram de perceber, né, velho? Não é possível, velho, que eu morri desse jeito, né, meu perguer? Deixa eu dar um barra Game Mod Survival de novo. Game Mod Survival de novo. Vou vir aqui pegar os itens e vazar daqui. Olha aqui a Elytra, meu irmão! Uh! Mas, beleza, galera. Se liga. Essa Elytra aqui é muito... Caraca, parou de levar dano. Essa Elytra aqui é muito linda. Olha isso aqui. Ah, que coisa bonita, né, velho? Eu gostei demais, por isso que eu estou trazendo ela pra vocês. Porque ela é muito, muito linda. Ah, mas eu já estou avacalhando, né, meu brother? Eu já... Não, 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 não. Olha o meu tico lindo, por favor. Ah, a vazeita aqui tá ligado. Meu irmão, agora eu vou conseguir fazer... Ah! Eu só quero fazer isso aqui, ó. Só quero passar por ali. Só isso. Só isso que eu peço, tá, Minecraft? Só isso. Uau! Que legal! Bom! Bom! Enfim, vamos agora mostrar as nossas outras texturas aqui. E essa daqui é muito linda, mas a gente tem que deixar ela de lado. Ela só adiciona isso daqui, por isso que é rapidinho a gente mostrar ela, tá? Vamos para a nossa próxima, galera, que é essa daqui modifica os nossos itens de Netherreach, galera, finalmente, galerinha de piores. Bom, seguinte, vocês sabem que o Netherreach ficou todo preto lá e tal. Isso ficou bem feio. Eu achei que ficou feio. Mas só se liga nessa diferença aqui, meu brother. Olha isso aqui, meu chico lindo. Olha isso aqui, mano. Cara, mano, olha isso. Verg. Verg, verg. Olha essa pá. Cara, é muito lindo, velho. Meu Deus do céu, Minecraft, por que tu não copia essas texturas? Olha isso. Ou, vai dizer que não é muito mais bonita essa textura do que a textura normal do Minecraft? É 100%, mano, melhor. Comenta aqui, galera, vocês preferem essa textura ou a textura original do Minecraft? Eu prefiro essa daqui. Comenta assim, a textura original, se vocês gostam da textura original, ou se vocês gostam dessa textura, vocês colocam assim, ó. Eu prefiro essa textura. Comenta aí nos comentários, ok, galera, que eu vou estar dando coraçãozinho em todo mundo. Mas não é só disso que é feito o vídeo, galerinha de piores. Se não me engano, eles modificam isso aqui também. Olha só que da hora, caraca, muito bonito. Muito lindo. Ah, eles não modificaram isso aqui. Ah, qual o sentido se não modificar isso aqui? Oxi, 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 oxi. Aí eu achei sacanagem. Achei sacanagem. Mas eu achei que ficou muito bonito isso aqui também, cara. Ficou lindo demais, velho. Oh, na moral, o Minecraft tá incrível, velho. Tá incrível. Olha isso aqui, que coisa linda. Bom, vamos para o nosso próximo, galera, que é essa texturinha aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui eu achei muito mais bonita do que essa, tá? E é do mesmo criador. Olha. Mano, olha isso. Vocês sabem que o Netherinch é feito de diamante, né, galera? Só que, ó. Olha, mano. Velho, fica muito lindo, mano. Olha isso aqui. Cara, que coisa linda. Não, sério, que coisa linda. Ó, até modifica aqui. Olha atrás. Olha na frente. Mano, tá muito bonito. Olha isso. Nossa, velho. Como é que pode, velho? O cara que fez essa textura aqui... Olha isso. Mano, muito detalhado. Muito bem feito. Mas muito bem feito. Essa picareta ficou muito linda. Essa espada também. Mas... Olha a armadura, velho. Minecraft, por favor, copia essa textura, cara. Não é possível que o Minecraft não vai copiar essa textura, cara. Hein? Tu veio da onde? Tudo bem? Tu veio da onde? Ô, meu Tico Berg. Tu veio da onde? Peraí, meu Tico Lilo. Peraí, 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 meu brother. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Não, não, não. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Fica aqui. Bom, celular, cala boca. Cala boca. Enfim. Bom, vamos continuar aqui no vídeo, galera. Só que agora a gente vai apresentar os bons trinx que a gente já conhece, que são os Striders dentro do jogo, né, galera? Bom, eu vou mostrar pra vocês. Primeiro a gente tem que ir lá no Nether, né? Então, barra, spawn point aqui. Barra set block. Nether underline portal. E vamos lá no portal do Nether. Chegamos aqui. E estamos aqui no novo Nether do Minecraft, o que eu acho que é muito bonito, muito lindo demais. E agora vamos sumorar aqui alguns Striders. Vamos pegar aqui Strider. Pronto. E vamos... Ah, eles já estão ali, mas vamos colocar mais uns aqui. Pronto, galera. Um fofinho, velho. Tu é muito fofo. Tá? Tu é muito fofo. Bom, enfim, vamos para o nosso primeiro, que é um Strider de Golem. Tá? É um Strider Golem. Eu achei legal e decidi trazer pra vocês. Olha isso aqui. Modifica legal, né? Deixa eu ver bonitinho, velho. Deixa eu ver muito bonitinho. Tu é muito fofinho. Tu é muito fofinho, velho. Tu é muito fofinho. Mas eu tenho uma parada pra mostrar pra vocês também. Que é o seguinte. Vamos deixar ele aqui. Tá? E só se liga. Vamos colocar essa textura aqui do Ghast. Essa daqui do Ghast tá muito massa. Não, tá muito legal. Tá muito legal. Tá muito legal. Ó, vamos... Ó, galera. Vocês estão vendo aqui esse Ghast aqui, né? Esse Ghast. Vocês já viram o Ghast dentro do Minecraft? Tá aqui o Ghast gigantão dentro do jogo, né? Mas uma coisa que vocês nunca viram é o filhote do Ghast. Ó, ele acabou de soltar esse filhotinho aqui, ó. Ó o filhotinho do Ghast. Olha isso aqui, velho. Que fofinho, velho. Tá vendo o filhotinho de Ghast? É o filhotinho dele aqui, ó. Não percebeu? Não percebeu ainda? Então vamos montar no Ghast. Cuidado de montar nele. Só se liga. Estamos em cima de um Ghast. Olha que fofinho. Ah, galera. O Strider deveria ser o filhotinho de Ghast. Na moral, deveria ser um filhotinho de Ghast. Bom, vamos para o nosso próximo, galera. Que esse daqui também é da hora, ok? Mas esse daqui fica sinistro, mano. Nossa, mas fica muito sinistro. Mas fica muito sinistro. Olha isso aqui. Olha que sinistro que é isso aqui. Mano. Olha que sinistro. Cara, é tipo um demônio, mano. Dentro do Minecraft Excreto, né, velho? Olha isso. Olha essa textura, cara. Muito louca, velho. Vamos ver eles aqui. Olha na lava como fica louco. Meu Deus do céu. É outro bicho, mano. Nossa, mas é um capiroto mesmo, né, velho? É uma loucrada. Mas enfim, galera. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir agora. Comente aí nos comentários a tua textura favorita do vídeo, que eu vou estar dando no coraçãozinho. Muito obrigado. Tchau, tchau. Amo vocês. Se cuidem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho